Alô, alô, pessoas! Hoje a gente vai fazer o desafio que eu inventei, que se chama Dança se souber Eu escrevi 10 músicas, ela escreveu 10 músicas, a gente botou tudo num potinho Aí a gente vai tirar a música e tem que saber a coreografia da música A outra vai tentar adivinhar e ganha quem souber fazer a coreografia e a pessoa adivinhar Se a pessoa adivinhar, a outra ganha A pessoa que tava dançando ganha o ponto Se for confuso, você já vai entender Isso aí Então vamos começar, gente! Eu tinha que começar pegando uma música sua, né? Mas eu não vou saber Eu posso fazer de pente que a sua é... Pensa, é só a gente pôr Que boa é, nossa Ai, nossa, é muito feio que eu peguei Adivinha o que é isso, amiga? Eu peguei um palminho e todo o tempo, olha que eu tinha! Boa, bicha! Essa você vai ter que lembrar dessa oriça, amiga, amiga, amiga Nossa, e alguma coisa com cowboy, português Não? Eu já sei isso, amiga Nossa, não é aquela do... Cowboy? Não é aquela do... Não é aquela do... Não é aquela do... Eu tô pegando o mico porque eu não tô sabendo as duas que eu sei que eu vou dançar Eu não sei se 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 eu sei se eu não Ah, eu vou fazer isso! É hoje? Ah, desculpa! Pois não é que é liso! Tá bom! Esse é o programa! Não é que eu vou fazer isso! Não é que eu vou fazer isso! Não é que eu vou fazer isso! Ah, eu vou fazer isso! Não é que eu vou fazer isso! Não é que eu vou fazer isso! 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 Olha! 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 Eu vou fazer isso! 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 Tá bom! Tá bom! Deu-se no dia Nah, 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 nah Nah, 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 nah Worth it! Yeah! Yeah! Ah, ele tem Yeah! Dance! Dance! Dance at the Louis Eu vou fazer isso pra mim, se vocês falam, eu vou fazer isso Eu vou fazer isso É 24 anos Ah, rich girl Não, 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 não. Pala sua cara, eu já sei qual é, mas eu vou deixar a rapada da micra. Por que você gostou dessa música? É, Oops, I do it again. iser. Vai, Karen. Ah, carimba que é top 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 E onde ela passa, chama atenção e arrasa Ai meu Deus do céu, vai ser gata assim E aí, acabamos Um beijo pra vocês que assistiram esse vídeo Comenta aqui embaixo o que vocês acharam Dá um joinha, se inscreve Não sigam nas redes sociais que eu vou botar aqui embaixo também E um beijo